Mas na época que eu tava te falando do Pride, o Pride era do Japão, valia tudo. Lembra do Vanderlei? Claro, Vanderlei Silva, um ídolo. O Vanderlei eu nem imaginava hoje em dia, o cara é meu irmão, nem irmão assim, sabe? O Vanderlei é meu amigão, legal, a gente até brinca nas redes sociais bastante, e o Vanderlei eu olhava ele e eu achava, por que eu quis fazer lutar no Pride? Porque era a agressividade do Vanderlei e o Minotauro naquela coisa de apanhar, apanhar, apanhar e voltar depois com tudo, sabe? Ele apanhava, apanhava, apanhava e voltava e ganhava. Tem aquela clássica lá com o, como é que é, aquele gigantesco lá que ele... Ah, até o Bob saco. O Bob saco, ele dá o... 180 quilos. Pô! Acredito que ele não vai ter outra oportunidade, já finalizou e já ganhou. A tua sensação de, a tua sensação do Vanderlei, do Minotauro, deve ser essa assim, eu vi esse cara lutar, porque os teus ídolos eram os lutadores, os meus ídolos os jogadores, né? Então a sensação tua de hoje ser brother deve ser bizarra, velho. Minotauro eu também lutei duas vezes com o Minotauro, né? Minotauro, como eu te falei... Sim, tu finalizou ele e, tipo, pediu desculpa. É, mas também perdi pra ele. O que você acha, ele tem que dar os dois versões. No Pride, quando eu lutei no Pride no Japão, eu lutei, eu cheguei 12 vezes pro Japão e lutei 7 vezes no Japão. E claro, naquela época eu tava recém começando, aquela coisa, caminhada e eu, pum, fechou a luta com o Minotauro, meu ídolo. Eu falei, ah, meu ídolo, vou voltar pro meu ídolo, imagina? E aí só que aconteceu uma tragédia. Vou ter que baixar um pouquinho o clima do negócio, mas é rapidinho. Tá. Aí quando viu, eu tava treinando no Rio de Janeiro com o Maurição, o dono da Hunter. Lembra da marca Hunter? Claro, aham. O dono da Hunter na época, em 2006. Eu me lembro direitinho, eu convidei o Maurição pra ir treinar comigo, porque ele não foi. E ele foi na casa dela, porque já fazia dois meses que ela não se via, eles não se viam, os dois, né? Estavam meio brigados, também aquela coisa. E aconteceu aquilo que ninguém esperava, né, meu? E ele, o pai dela deu um tiro, né? O pai dela, né? Mas eu não acredito muito, vou te dar bem a real. Não vou falar porque, né? Não se sabe. Sim, não sabe, não dá pra também juntar. Mas aí aconteceu, aí aconteceu, eu tomo um tiro, eu fui lá, minha mãe tava até me visitando, eu tava lá no Rio de Janeiro também, passeando, de férias. Aí quando viu, eu fiquei mal de cabeça, aquela coisa, mas e agora, luto ou não luto? Aí eu pensei, vou lutar, vou lutar, mas vou fazer uma homenagem a ele. Aí botei a tua força, eu me lembro que ele tinha, a tua força é a minha energia, uma coisa assim, só que em inglês, né? Aí lutei com o Minotauro, perdi a luta, claro, o Minotauro na época tava voando, e eu tava, não porque tava mal de cabeça, porque eu perdi. Eu tinha amidalite aguda, olha só que loucura. Eu do Japão, na quinta-feira, me estoura a garganta de não poder falar, não conseguia falar, não conseguia falar. Fui pro hospital, fiquei dois dias no hospital, quinta, sexta e sábado da manhã, e lutei sábado de tarde. Cara, tu tava extremamente debilitado. Não, 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 perdi 5 quilos. Rapidinho eu tava com 105, acho que eu lutei com 100. Alguma coisa assim, lutei com o Minotauro, aquela coisa, não me finalizou também, foi por pontos, mas me deu um tocado, me deu um bombão, eu tava falando chusso, me deu um bombão, eu caía duro, voltava de novo, tentei. Aí uma hora eu quase consegui finalizar ele, mas não adianta, quase não adianta, né? Perdi por pontos. Quase é não. Mas a minha cabeça tava na homenagem ao Mauritão, eu queria homenagear ele. Perfeito. E eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei a camisa e dei na mão do Minotauro, o Minotauro conhecia ele também, gostava muito do Mauritão, conhecia também, pegou de um lado, peguei do outro, a gente fez uma volta olímpica, assim, dentro do ringue, todo mundo aplaudindo, foi muito legal. Então foi a homenagem que eu queria fazer. Então eu perdi a luta por pontos, aí anos depois a gente fez o The Ultimate Fighter, né, que é o Tuff, né? Claro, lembro, lembro. Eu contrai o Minotauro. Eu contrai o Minotauro... Sim, verdade, óbvio. É, e na final... O reality show, não é? Isso, o reality show. Eu já fiz vários já, já fiz contra o Caim Velasco também. É. E aí fiz com o Minotauro a grande final, a grande luta, que é a minha contra ele, né? Sim. E a gente lutou em Fortaleza, e aí consegui finalizar o Minotauro bem, né? Finalizei ele bem ali, claro, com todo o respeito daquela coisa, mas eu tive que finalizar ele, e aí ficou um a um, entendeu? Mas hoje em dia, meu amigo, assim, o cara, o Minotauro hoje é embaixador do UFC no Brasil. Sim, ele é muito finista. Um trabalho, assim, impressionante. Meu, o Teus...